Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Nari, dessa vez a gente tá aqui ó, Haku Challenge 03 Sim, Hayabusa dos mitos, pra quem se lembra, tá de volta Terceiro mapa, só bora Se liga só, modo padrão, não é modo fantasma E tem uma paradinha galera, que eu também coloquei Na verdade o criador deixou, eu vi, então deixei né Que eu pensei, ah mano, vai que seja fácil né Porque eu percebi que esse criador, ele faz um mais ou menos fácil, um difícil Então, vamos nessa produção Ó, ó, a gente já tem que ir assim Eita lasqueira Dá ré, dá ré, dá ré Beleza, já passamos de primeira aqui Vambora, será que, não, não, é um de cada vez Calma aí, ali acho que a gente tem que ir retinho Ah, quando acontece essa paradinha, a gente tem que inclinar mais a moto Se liga galera, ali ó, volta um de dois He, 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 que beleza Bora, ai, calma aí que a gente tem que amadurecer aqui Tô um tempinho sem fazer Aí ó, agora foi Nossa senhora, o maluco deu uma voadora ali Sobe Beleza, mano, duas voltas São 28, 28 checks Eita lasqueira Deixa eu tentar correr aqui Porque se a gente travar num check Vai ser dor de cabeça Nossa, tem que passar certinho ali Tem um container baixinho galera A gente vai quicar nele e pegar o check Vamos ver se tá spawnando reto, né Calma Isso, caraca, de segunda Mano Menino Zil tá como? Representando aqui Vambora Agora pra esquerda Beleza Vambora Mano, esse é o mapa pra aprender galera Pra aprender a fazer slide Quem não sabe fazer slide Chama esse mapa Sozinho Que aí você vai aprender a fazer slide numa boa Esse mapa é perfeito pra treinar Mano, gostosinho Vambora Ó, tem mais um aqui Esse aqui eu vou meter pra direita Calma aí, calma aí Foi errado Foi todo torto Empinou Joga de lado Beleza Hum, tem que conectar aqui, mano Encaixa um slide seguido do outro Continua Continua Aê Beleza, champs Vambora Vamos continuar aqui, galera Mano, são duas voltas Então a gente não pode vacilar não Beleza Mano, esse mapa é o brabo É o brabo do brabo Não é difícil É o quê? Eu ralei o joelho? Dá pra continuar, hein, filha Mas segurava o guidão da moto bem forte E ia com o joelho raladão E ia embora pra casa todo ralado Calma 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 Eu tenho que subir isso Só empinar aqui Beleza Perdi um tempinho ali, galera Vambora Vambora Perdi um tempinho bom ali Taca ali pau, manos A gente tem que meter marcha nessa volta Porque Eita Fui todo torto Será que rola? Será que rola? Caraca Respeita, véi Mano, essa aqui foi linda, véi Ainda bem que eu não restaurei Que isso, meus parceiros Ó Mano, que sequência braba que a gente mandou Lindo pra caraca Eu ia resetar, galera É sério Já tava indo com o botão no triângulo Ainda bem que eu não resetei Porque o negócio aqui foi top Opa Eita, lasqueira Essa doeu Essa aqui eu tô entrando meio torto Mas dá certo Eita Calma, a gente tem que pular e continuar Continua Passa por baixo Beleza Vai Aê Nossa, eu fui devagarzinho, galera Porque aquela sequência ali tava Eu tava me sentindo Eu tava sentindo que eu tava um pouquinho torto Vambora Que aqui acho que eu tenho que ir a milhão O check tá longe Cadê o degrauzinho? Eita, lasqueira Eu tenho que entrar ali Entra, entra, entra Ah, moleque Sequência brava de primeira Passei lindo ali, galera Acho que agora é a segunda volta Vai mostrar pro pessoal que a gente tá uma volta na frente O GTA tem dessas Não sei se vocês estão ligados Tipo, ele mostra Tipo, o menino percureiro Sai uma volta na nossa frente Opa, opa, opa Beleza Ai, caraca Ai Eu passei o negócio de primeira pra bugar aqui Sobei, meu parceiro Sobei, sobei, sobei Beleza, beleza Na primeira volta também Quase caí naquele buraquinho Ó o menino Adrien Bora, Adrien Acho que eu peguei o vaco dele, mano Nossa Inclina bastante Aê Epa Não buga não Calma aí Deixa eu sair daqui antes que eu Que eu leve uma Uma pneuzada na cara Sobe Beleza Pô, galera Esse mapa aqui realmente Ele tá Tá mais tranquilo Vambora só correr aqui Que a gente vai meter marcha Nessa segunda volta aqui Tinha um maluco Ele tava ali no meio Ainda bem que ele saiu Beleza Passamos Vamos ver se a gente vai melhor Nessa volta Que é essa aqui Agora a gente já Já conhece Joga aqui Nossa, dá até fazer um golzinho aí, hein Dá pra fazer um golzinho ali Meter Um golzinho do Brasil Calma Joga de lado Joga mais Joga mais Joga mais Beleza Continua Se liga A gente já tá no checkpoint 12 de 28 Quase na metade da corrida Taca ali pau aqui Beleza Beleza Show de bola, galera Vamos continuar nesse ritmo Que a gente tá indo bem Cadê o segundo e o terceiro? Eles tão ali na frente Vamos continuar aqui Beleza Ó Tamo numa sequência bacana Continua Ixi, inclina mais Inclina mais Ai, deu uma quicada Não, não tem problema não Beleza Ó Encaixou tudo, galera Caraca Tinha dado uma quicadinha Numa formiga ali Mas deu certo No final das contas Deixa eu ir um pouquinho mais de boa aqui Que eu tinha ido tortando a outra vez Vambora Ah Inclinei pouco, galera Que vacilo A gente tava numa sequência Top demais Vamos continuar Diretor Terceiro lugar Ó Já passamos ele aqui No fluxo Beleza Taca ali pau, galera Deu uma enroscadinha ali Mas essa segunda volta aqui Tá linda de se ver Ó A gente já chegou nessa parte aqui Essa parte aqui é legal A gente tem que mandar um encaixe duplo Calma Ai Saiu do trilho Ai 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 Caraca, mano Isso aqui é tenso, mano A grade ela é baixinha, galera Grade baixinha e Tem que passar Quase ralando o joelho no chão Vixi Ai Foi E beleza É Rapaziada Não sei qual volta eu fiz mais rápido Essa aqui eu fiz em 6 e 22 É Essa aqui realmente foi minha volta mais rápida Ó 6 e 22 Só com uma estrelinha, galera Tempo total 13 minutos É isso aí então, galera Esse aqui foi o Hayabusa dos Mythos Mapa número 3 Vocês viram o nome do criador E o nome do mapa Tá aparecendo aqui na tela, ó Só olhar aí E digitar no social club Quem quiser jogar Esse mapa é muito bom pra treinar Enfim Tamo junto É nóis, galera Fui O próximo vai ser treta Certeza Tchau Tchau